Sabe qual é o grande diferencial da Mobili Top? É que ela busca sempre as últimas tendências para surpreender você, cliente. Por exemplo, na Feira de Milão, última tendência são os itens de decoração em bronze e em cobre. Você sabia disso? Pois bem, nessa sala aqui nós temos duas poltronas em madeira maciça, o assento em seda mista e detalhes em cobre, que faz toda a diferença e sofisticação no móvel. Tem também mesa lateral, pendentes em cobre e bronze. Esse sofá aqui, retrátil reclinável, tem todas as cores e detalhe, extremamente confortável. Tem mesa lateral, madeira e laca e tampo em espelho, taças, itens de decoração, tapete, city garden, ou seja, aqui você encontra tudo para decorar o seu ambiente com a melhor forma de pagamento, 10x sem juros. São seis lojas aqui em São José dos Campos, fora Taubaté e Guaratinguetá. Você, é claro, não vai ficar de fora. É móvel e top, acima de tudo, com certeza. Muito bom gosto, venham conferir.